A aposentadoria da pessoa com deficiência é diferente da aposentadoria por invalidez? Olá, eu sou a Fabiola, advogada, e vim aqui trazer para vocês informações e dicas sobre o direito previdenciário e trabalhista. E hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre aposentadoria por invalidez e aposentadoria da pessoa com deficiência. A aposentadoria por invalidez é aquela em que a pessoa adquire uma incapacidade para o trabalho no curso da vida elaborativa. Ou seja, ela já está ingressa no sistema do NSS, já está trabalhando, contribuindo, pagando, e acaba por ficar incapacitada para o trabalho de forma permanente. Isso dá direito a ela a uma aposentadoria por invalidez. Já a aposentadoria para a pessoa com deficiência é aquela onde a pessoa pode apresentar uma deficiência intelectual, física, cognitiva, de qualquer natureza. Mas ela pode ter acontecido, inclusive, antes do seu registro junto ao NSS, antes do início da sua vida laborativa. Essas pessoas estão ingressas no mercado de trabalho e têm, sim, direito a condições mais vantajosas de aposentadoria. Claro que elas terão o trabalho diante de toda a acessibilidade prevista pela legislação, mas também terão direito a uma aposentadoria mais vantajosa. Não somente com relação à idade, com relação ao tempo, mas também ao cálculo da renda mensal. E isso nós vamos esclarecer agora. A aposentadoria da pessoa com deficiência, ela pode ser apurada com relação à sua deficiência de grau leve, moderado ou grave. E, dependendo da sua condição, ela terá um tempo de trabalho, de contribuição, diferente da outra. As pessoas com deficiência grave poderão se aposentar com tempo de contribuição de 25 anos no caso do homem e 20 no caso das mulheres. Já a aposentadoria da pessoa com deficiência moderada, o tempo de contribuição será 29 anos de contribuição para o homem e 24 para as mulheres. Para a aposentadoria da pessoa com deficiência de grau leve, o homem terá como tempo de contribuição 33 anos e a mulher 28 anos de contribuição. Nas aposentadorias de tempo de contribuição para a pessoa com deficiência, o cálculo da renda mensal será 100% da média apurada daquilo que ela contribuiu para o INSS. Mas existe também a possibilidade da pessoa com deficiência se aposentar por idade e ela terá uma redução na idade se optar por esse tipo de benefício. Na aposentadoria por idade para a pessoa com deficiência, ela precisa comprovar que pagou 15 anos de contribuições para o INSS. Somando-se cada mês, deverão dar o total de 15 anos, ou seja, 180 contribuições, tanto para o homem quanto para a mulher. Já a idade para o homem é 60 anos e para a mulher 55 anos, para então poder se aposentar por idade. A renda mensal da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência é calculada de forma diversa da aposentadoria por tempo de contribuição e não será 100% da média apurada. Já a sua deficiência para a sua graduação, se leve, moderada ou grave, deverá ser feita através de uma perícia ou através de laudos médicos que comprovem essa condição. Então, para você que tem alguma deficiência e está no mercado de trabalho, parabéns, siga em frente e firme, porque você terá uma aposentadoria de uma forma mais branda para o seu futuro. Pós-aposentado, você poderá continuar trabalhando ou ter uma empresa, outros negócios, diferente de uma aposentadoria por invalidez, onde a pessoa não poderá mais exercer atividades daquela condição que lhe trouxe a invalidez. Espero que isso tenha sido útil, que eu tenha esclarecido essa diferença entre os dois benefícios.